Olha, uma ação integrada entre as Forças de Segurança Mineira e Capixaba resultou na prisão do último envolvido na morte do taxista José Herculano Marques, de 75 anos. A prisão aconteceu na cidade de Chalé, na zona da Mata Mineira. Deixa eu chamar o Miguel Brazo. Eu sempre gosto, Miguel, quando tem esses casos assim, aconteceu a prisão, né, decorrente daquele crime, prisão do último. Você fica à vontade pra recontar o caso pra gente. Boa tarde, meu amigo. Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está conosco pelo Balanço Geral. A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo explicou que após receber informações de que o terceiro envolvido no caso da morte do taxista estava escondido na cidade de Chalé, então começou as investigações, todo o trabalho e com apoio da Polícia Civil Mineira foi realizada esta operação. No entanto, ele foi preso esta semana na cidade de Chalé. Em relação aos outros envolvidos, a corporação Capixaba explicou que mãe e filho foram presos em julho deste ano na cidade de Cariacica, também no estado do Espírito Santo. Então foram três envolvidos na morte do taxista José Herculano Marques. Mas as investigações apontaram o seguinte, que a mulher presa já conhecia a vítima. No entanto, eles chegaram ao ponto onde o taxista estava e solicitaram uma corrida. No entanto, na cidade de Serra, o motorista foi rendido. Ele teve 500 reais roubados. Então, os três envolvidos colocaram o taxista no porta-malas do próprio veículo. O homem ficou preso por mais de 20 horas. Os exames da perícia apontaram que José Herculano morreu por consequência de um infarto no miocárdio. Isso porque ele ficou tantas horas exposto às altas temperaturas. Então, a mulher também, a polícia civil explicou que a mulher já havia sido indiciada em 2003 por homicídio, também na cidade de Cariacica, mas foi absolvida pelo tribunal do júri. O crime aconteceu em março deste ano na cidade de Serra. No entanto, aí, sete meses depois, os três envolvidos na morte do taxista foram presos pela polícia civil do estado do Espírito Santo e o último envolvido nesta operação aqui em Minas Gerais. O caso, como aconteceu em outro estado, mas respinga no nosso, justamente por um dos envolvidos ter sido preso aqui na cidade de Chalé, na nossa área de cobertura. Nico. E também, né, Miguel, porque há essa aproximação, assim, entre o estado do Espírito Santo, faz uma divisa com a gente, né, uma divisa importante, inclusive, né. Você pega a região de Mantena ali, ela faz uma divisa importante, vai até lá em cima, na região de Manhã Sul, tem divisa com o Espírito Santo, né. É, lá no outro ponto, lá onde Fantônia e Cobre, tem uma divisa com a Bahia, né. E a Zona da Mata, por sua vez, faz a divisa lá chegando para o estado do Rio de Janeiro, né. É, e as polícias vão fazendo esse trabalho integrado, porque senão chega um ponto que o sujeito comete o crime num ponto A e foge para o ponto C. Achando que vai ficar impuno e não fica, né, não fica porque é um trabalho de integração. Vai chegar um tempo digníssimo, Miguel Brás. Já tem em alguns países, aí eu já falei isso com você aqui, alguns lugares que você passa com esse zoião seu aí, lá já registra, pela, esse negócio é íris, esse trem que tem no seu olho, é íris não, o que tem aqui dentro do seu olho aí, ó, esse trem aí, que eu esqueci o nome aqui, essa bolota do olho aí, ó, na hora que você passa lá no aeroporto, já mostra, o Miguel passou aqui da TV Leste, aí tem tudo seu lá, Miguel. Se você fizer, você não faz trem errado, não, pra você ver. Não, não faz, não. É, e no Brasil, esse trem tá sendo aperfeiçoado aí. Obrigado, viu, Miguel. Você é bonzinho, você não faz nada errado, não. Miguel Brás, é ele lá.